Eu vou-vos mostrar aqui outro cartaz. Não se preocupem, está tudo bem. Está tudo bem. Continua a consumir, até não temos mais paleta para consumir. O banco é meu amigo. Essa é boa. Empresta dinheiro para os tevar. O banco é meu amigo. Não gostemos de autoridade. Faz tudo aquilo que eles te dizem para fazer. Aliás, não estejas aqui a manifestar-te. Vai para casa, vê televisão. É preciso trabalhar 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas por dia. Não, a economia não vai recuperar. Nós jovens vamos ter de trabalhar até os 108 anos. Mesmo depois de mortes, temos de trabalhar. Acabou-se a segurança social e nós estamos contentes. Não temos saúde e estamos contentes. Não nos temos de preocupar. Está tudo bem. Está tudo bem, não se preocupem. Aliás, se viria um gajo a falar ao megafone, denuncia às autoridades. Continua a consumir, a consumir, até não temos mais paleta para consumir. Temos de fazer alguma coisa. Temos de revolucionar a nossa consciência. Neste momento, o que é importante é consumir, consumir, consumir. Até não temos mais paleta para consumir. Temos de revolucionar. 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 O que é isso?